Esta receita é para uso tópico e contém inúmeros benefícios para os cabelos. E uma de suas principais funções é parar a queda, fortalecer, combater a caspa e acelerar significativamente o crescimento dos cabelos. Anote os ingredientes. 2 colheres de sopa de gengibre ralado. O gengibre age nos folículos capilares, estimulando a circulação sanguínea e consequentemente o crescimento capilar. Além desse benefício, você também pode esperar fios mais fortes, hidratados e um couro cabeludo saudável, sem caspa ou quedas. 1 dente de alho ralado. O alho é rico em minerais como cálcio, zinco e enxofre, que são diretamente associados ao crescimento do cabelo. O alho cru é rico em vitamina C, que é muito boa para a saúde do seu cabelo. Também contém ação antifúngica e anti-inflamatória, que age diretamente no couro cabeludo, combatendo a caspa e a queda. 100 ml de soro fisiológico. O soro fisiológico é um potente hidratante natural, promove a limpeza do couro cabeludo, controla o pH dos cabelos e facilita o fortalecimento dos fios. Misture bem os ingredientes. Em seguida, coe. Vire em um pote com tampa e guarde na geladeira por no máximo 5 dias. Depois desse tempo, jogue a receita fora e faça uma nova. Aplique o produto no couro cabeludo antes de lavar os cabelos. Deixe agir por 30 minutos. Depois desse tempo, lave bem os cabelos com o shampoo da sua preferência. Repita esse procedimento ao menos 3 vezes na semana, para que os resultados sejam observados. Se você gosta desse tipo de receita, nos demonstre deixando um joinha no vídeo. E se você for novo, para que se inscreva, para não perder os vídeos novos do canal. E se você for novo, para que se inscreva, para que se inscreva, para que se inscreva, 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 se